Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você, na varanda, em noite quente Do arrepio frio, que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você, no nosso banho de chuva No calor da minha pele, da língua tua Tô com saudade de você, censurando o meu vestido E das juros de amor, ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Será que você volta? Será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Passar De novo pra você E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer